Bom dia, agora sim, chegou o momento do programa Vera Toledo na tela do SBT Santa Catarina. O programa de hoje traz a visita de um profissional que, na verdade, mora na França, mora em Paris. O nosso amigo, ele é doutor, é professor também, Mário Christian Meyer. Ele é fundador e presidente do Programa Internacional de Salvaguarda da Amazônia. Essa preocupação lá de fora é grande com a Amazônia aqui no Brasil. E eles estão certos, né? A gente sabe que a Amazônia se tornou mesmo o pulmão do mundo. E hoje nós vamos estar conversando com um expert no assunto, com o doutor Mário, que vem trazer informações seríssimas, atualíssimas pra gente. Informações que muitas vezes, nós mesmos, conterrâneos, né? Moramos aqui no Brasil e não estamos por dentro. Não temos o conhecimento, não temos a informação. Hoje o bate-papo com o nosso amigo francês vai ser um sucesso no programa. De olho, hein? Na tela do programa da Vera. Olá, meu amigo francês. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Eu que agradeço a sua participação, tenho o prazer em recebê-lo. Nós estamos aqui com o professor, doutor Mário Christian Meyer. Ele que é fundador e presidente do Programa Internacional de Salvaguarda da Amazônia, Mata Atlântica e Ameríndios para o Desenvolvimento Sustentável. Isso em Paris, na França. Em parceria aí, né? Fantástica com a financeira Unesco, que desenvolve um trabalho muito interessante com a preocupação em relação à vida. E a gente receber aqui você em Santa Catarina é um privilégio. Muito obrigada, viu? É um gemelo de estar consigo. Maravilha, Mário. Me diga uma coisa, doutor. Quantos relatórios, quantas pesquisas, quantas visitas à Amazônia aqui no Brasil você já desenvolveu? Você tem ideia? São muitas. Muitas? Creio que umas 30 missões. 30 missões? Missões que se desenvolvem, em parte, junto às instituições governamentais, instituições científicas, mas principalmente diretamente nas comunidades indígenas com as quais eu trabalho. Diretamente com essas comunidades indígenas. E dessas, já tem quanto tempo que você está fazendo esse trabalho? Você se apaixonou pela Amazônia? Meu primeiro contato com a Amazônia foi em 81. 81? Retornando de uma especialização nos Estados Unidos, Universidade de Washington. Sempre adorei a Amazônia, sempre quis conhecê-la. Mas, de forma mais pragmática e mais sistemática, faz uns 15 anos, aproximadamente. 15 anos. Muita mudança na nossa Amazônia nesses 15 anos, doutor Mário? Sim, sem dúvida. O desmatamento aumentou bastante. Hoje existe o perigo de um avanço das culturas de soja, que vão do sul para o norte. A mineração também, a mineração selvagem, que é mais difícil. Algo seríssimo também, né? Que é mais agressivo para o meio ambiente, principalmente a mineração do ouro. Não é porque na Amazônia não são pepitas, são palhetas de ouro. Então, para amalgamar as palhetas de ouro, você tem que utilizar o mercúrio. E esse mercúrio provoca danos importantes à natureza e ao homem, porque ela se fixa jogada na água. O mercúrio se fixa nas algas, que são comidas pelos peixes, que são comidas por nós. Então, toda a cadeia da alimentação fica atingida e a vida fica atingida. Nossa, a gente tem visto um trabalho muito sério aqui no Brasil, fora dele também. Exemplo disso, o trabalho que o nosso doutor Mário apresenta. Mas a gente sabe que, infelizmente, parece que se fala, se fala. Mas o que a gente percebe com muita seriedade são cenas como essas. Como essas imagens que nós temos aqui para apresentar para você. Essa degradação seríssima com a nossa Amazônia. E isso, eu imagino, nesses últimos 15 anos, o que você não viu, né? Exato. O que você não traz nos relatórios. Aliás, esse é um dos trabalhos que você entregou. É um dos relatórios que eu fiz para a Unesco, não é? Nações Unidas, com o objetivo de se identificar quais são, fazer o inventário geral da riqueza, da biodiversidade da Amazônia e da riqueza do conhecimento ancestral das populações nativas, os índios. Principalmente na área das plantas medicinais. Posto que, como você bem disse, muita coisa foi feita. Muitos papéis, muitas recomendações diretivas. Mas, infelizmente, muitas dessas proposições ficam no papel. E a preocupação do nosso projeto é justamente encontrar os instrumentos pragmáticos que permitam de valorizar o conhecimento ancestral do índio, associando-o de forma muito original ao que há de mais nobre na nossa sociedade, o homem branco, e mais produtivo, ou seja, a ciência. Então, transferência de tecnologia adaptável à cultura indígena, para que o índio possa participar do processo de valorização dos recursos genéticos da Amazônia, que são os mais importantes do mundo. Então, é um casamento entre o conhecimento do passado, de respeito da natureza, a tecnologia de ponta, com o objetivo de criar os novos bioprodutos, os futuros medicamentos, ou dermocosméticos, nutracêuticos, etc. E, principalmente, para que a população nativa, ela possa beneficiar-se disso. Posto que é a que primeiro conheceu esse princípio ativo. E isso, até agora, não acontece mesmo, né? Esse benefício, aliás, pouco se tem nada para os índios e muito pouco para o brasileiro em geral, né? Exato. Muitas das essências onde são produzidos os medicamentos saem daqui a preço de banana, não é isso, doutor? Exato. Chega lá, passa por uma formulação, volta com a gente pagando caro mesmo, né? E os índios que têm aquela receita direta, não têm nem o benefício do negócio. Só que isso, para isso acontecer, precisa ter gente forte e inserida com o projeto, né? Querendo realmente que aconteça, né? O que você acha? A coisa mais importante nesse processo para que o índio possa participar do que a gente chama hoje de Equitable Benefit Sharing, a partilha dos benefícios de forma equitativa. A coisa mais importante é justamente o comprometimento das autoridades, do governo, não é? Para facilitar a criação dos instrumentos que vão permitir a valorização desse conhecimento e a aplicação de novas tecnologias. Nós temos o apoio das várias instituições governamentais, mas é necessário uma implicação mais importante no terreno, que as coisas não fiquem a nível das instituições governamentais, mas que sejam instaladas nas próprias comunidades indígenas. A outra dificuldade importante é a articulação entre o mundo da academia, que é o mundo do saber muito sofisticado, e o mundo da natureza, do conhecimento empírico do índio, porque são duas realidades muito distintas. Então, nós temos que fazer um trabalho muito forte sobre a mitologia ameríndia, porque é na mitologia ameríndia que se encontram as receitas, entre aspas, a forma de como utilizar as plantas, qual é o procedimento, não é? Quando eu utilizo frequentemente a história do mito do timbó, ou da origem da água, posto que nesse mito o índio está fazendo uma biotecnologia já, segundo a definição das Nações Unidas, na Convenção da Diversidade Biológica. Ou seja, para vingar-se de um menino que foi assassinado numa tribo, o cacique faz apelo ao cura, o deus da natureza, e que lhe diz, olha, você vai apanhar como a tribo adversa que matou o menino, ela está associada à família dos peixes, e, como aqui nós temos astrologia, peixe, touro, etc., as tribos, elas estão associadas às entidades da natureza. Então, você vai na selva, pega a raiz de tal árvore, é o timbó, na ocorrência, você limpa, amacera de tal ou tal forma, faz um feixe de raízes longas do timbó, e depois você vai no rio, bater esse feixe, e os peixes realmente se adormecem, porque existem princípios ativos importantes, então enfraquece a entidade no outro, mas, ao mesmo tempo, nós descobrimos que nessas plantas tem a rotenona, o peritróide, que são princípios ativos importantes. Então, o índio já tem o conhecimento de princípio ativo, só que ele não é diretamente adaptável à indústria farmacêutica ou indústria cosmetológica. É necessário fazer projetos concretos de associação. Esta é uma área, mas outra área de estudos muito séria é em relação ao que vem acontecendo com o planeta. Ciclones, tempestades, questões sérias. Mas sobre esse assunto a gente conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Instante só. Eu não vou lá. Tchau.